Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Meu nome é Cirilo Souza e dando continuidade a séries de vídeo, hoje eu trago para apresentar aqui para vocês o vídeo-aul. O que esse produto faz? Como vocês podem perceber, ele une quatro telas, que pode ser TV, monitor, pode ser qualquer medida, tá? Às vezes a pessoa, qual polegada pode ser? Pode ser qualquer medida, independente se for marcas diferentes, enfim. Você unindo quatro telas, ele vai fazer esse desenho aí. Quanto mais fino for a borda, vai ficar a estética melhor. Mas independente da marca, independente da polegada, você vai conseguir fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Minha tela transformando em quatro. Algo bastante importante de dizer, qualquer produto que a saída seja HDMI, você vai conseguir ligar lá. Eu estou ligando aqui o notebook, pode ser um videogame, pode ser, de repente, você tem um celular que a saída se transforme em HDMI, pode ser, pode ser um DVR, ou qualquer outro aparelho que a saída seja HDMI. Vou falar algumas características do produto. É um produto portátil, que você, como você pode perceber aqui, carrega na mão. Ele vai ter quatro saídas, que seria aquelas quatro telas, então eu peguei e puxei os cabos HDMI até aqui e liguei nelas. Possui a entrada de áudio, caso você queira, né, controlar o áudio por aqui e mandar para ambientes externos, ambiente do caixas amplificadas, essas coisas. A fonte, já acompanha um produto, é uma fonte universal. Aqui possui o cooler, tá, para resfriar o produto. Lógico, você não pode ligar, deixar 24x7 ligado aí em mais de uma semana, é bom você sempre dar uma desligadinha nele, apesar de ter o cooler. Aqui tem o botão liga, desliga, entra com configurações, porém, é do fabricante, a gente não entra com essas configurações. Aqui que você vai entrar com HDMI, que no caso aqui eu estou entrando com a HDMI ali, pode colocar um cabo longo, caso seja a sua necessidade, utilizando o cabo HDMI de boa qualidade. Possui duas entradas USB, o que que serve, para que que servem essas entradas USB? Você pode entrar aí com controle de mouse e teclado, pode colocar um HD externo, pode colocar um pendrive e ir controlando. Não é necessário você ter um notebook ou um HD ou qualquer outra coisa. Você pode colocar um pendrive aqui, um HD externo e deixar rolar a sua propaganda lá, o que você tiver para exibir. Cartãozinho, se você tiver o cartãozinho com alguma programação, né, pode colocar aqui também. E o setting, caso você não queira fazer com controle remoto, perder o controle remoto, dá para você fazer bastante configuração por aqui também. O controle remoto, ele é bem completinho, tem muitas funções. Vou falar as principais, eu vou demonstrar também as principais. HDMI é o que eu estou ligado ali. Esse produto, ele é bastante poderoso, ele tem bastante recursos. Se você entrar aqui com, na opção aqui de... Vou te mostrar aqui, ó. Ele vira um TV Box, caso alguém conheça o TV Box, ele tem as mesmas funções. Ele vai ter a função de vídeo, que você vai poder fazer várias coisas, tá? Captura de imagem, se você tiver alguma coisa no pendrive, você consegue demonstrar. Música, se você quiser cantar. Opção de setting, acho que vai ser a mais utilizada para vocês, que é configurações. Então, você consegue colocar ele na internet. Não é obrigatório você estar no computador, o computador passar para lá, não. Dá para você colocar ele na internet, via cabo, que você vai conseguir utilizar ele também. Voltar aqui. Agora, vamos para funções do HDMI, que eu vou demonstrar aqui para vocês tudo o que o produto pode fazer. Bom, você tem a função aí de quatro... Essa é a função 2x2, que fica as quatro telas. Você tem a função de 1x1, que seria essa daqui, ó. Que nas quatro telas fica a imagem diferente. Vou mostrar as principais funções, porém ele faz muito mais do que isso. Ele tem a função 1x2, fica nas duas telas de cima, a imagem, como vocês podem perceber aqui. Ele tem a função 2x1, essa função aqui, um fica em cima do outro, eu não gosto muito dela. Ele tem a função de looping, deixa eu colocar no 1x1, para ficar mais fácil você entender o que é o looping. Vamos dizer que a borda da sua TV de cima é menor do que a de baixo. Então, você consegue fazer o looping. Você vira a TV e faz o looping no vídeo. Então, essa tela 1, eu vou fazer o looping na tela 1. Está vendo? Ela está de ponta cabeça. Se fosse na função 4x4, eu vou fazer o looping na tela 2. Perfeito. Daí você deixa, se caso a borda de cima da tela fosse maior, você consegue deixar a borda bem pequenininha e deixar a função ali, fica bem mais esteticamente, bem melhor. O que mais que ele tem aqui? Vamos desfazer, né? Para não ficar bagunçado. E colocar na função 2x2, que é a mais conhecida. Daí você coloca a tela todinha. Se eu quisesse fazer o looping na tela 2, só para vocês terem uma ideia, na tela 2 eu vou fazer o looping. Ela está lá no looping. Eu vou voltar, né? Não é a sua necessidade. Então, galera, voltando aqui para o vídeo, espero que tenha entendido. Se caso ficou qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te responder tudo. Produto de muita boa qualidade, pode perceber que tem alta resolução. Se você tem essa necessidade, vai ser uma boa compra, uma boa escolha. Porque se você for comprar um monitor que faça essa função, cada monitor custa perto de 5 mil reais. Então, com apenas um aparelhinho, você consegue fazer isso e apresentar aí numa loja, num evento, numa igreja que estão comprando bastante. Apresentar esse tipo de produto com esse tipo de qualidade, com preço bem acessível e com telas comuns. Espero que tenha entendido. Muito obrigado. Já curta o canal. Esse produto enviamos, entregamos para todo o Brasil. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.